A Tainara chegou em algum ponto ali, ela tá se movimentando ali. Pode falar, Tainara, tamo com você na tela, pode falar. Oi, Zucca, nós chegamos agora na chacra que foi invadida pelo Lázaro na madrugada. Foi exatamente aqui nessa casa. Os policiais, a gente acompanhou a viatura, agora uma viatura da polícia militar e eles pararam exatamente aqui. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Foi aqui que o Lázaro entrou na madrugada, né? A informação é essa, né? Os policiais estão lá embaixo, acompanhando, fazendo a vistoria, né? Ele chegou a arrombar, entrar dentro da casa? Pode passar as informações. Muitas informações são mantidas de forma sigilosa. Zucca, olha só, o policial militar ali armado. O que me parece é que o dono da chacra já saiu daqui, tá? A gente vê um caminhão aqui parado. O gado que ele cria. Ali no pasto. E a casa aqui fechada. Vou pedir pro Valdir tentar fechar pra gente. Exatamente naquela janelinha ali, aquela janelinha quadrada pequena, que ele teria tentado arrombar na madrugada. Tem um freezer logo embaixo, não sei se tem alimentos ali dentro. Mas a informação é que ele teria tomado leite e comido linguiça. Curioso. Aqui nesse local, viu, Zucca? A casa tá fechada, o dono provavelmente foi orientado a sair daqui por uma questão de segurança. Ó, Tainara... Mas a polícia continua monitorando aqui essa área, essa região. Tainara, acabei de receber uma informação importante aqui. Peran Tunis passou pra mim aqui. Eu tava conversando com o coronel enquanto você fazia o seu relato aí. Importante, olha só. Duas possibilidades. Parece que foi um delegado, né, Peran? Um delegado de Brasília. Parece que deu uma informação que a polícia tá trabalhando também com outras duas possibilidades. Uma, dele não estar sozinho, ter alguém ajudando ele nesse processo. Não estaria fugindo sozinho. Eu não sei se isso facilitaria ou ajudaria um sujeito como esse. O senhor vai me dizer. E a outra coisa é que ele teria dito a uma vítima, né? Uma das pessoas, ele vai fazendo reféns pelo meio do caminho. Alguns, graças a Deus, conseguem escapar dele. Mas que ele teria dito que ele tá de olho em toda a movimentação da polícia. Ou seja, que ele sabe o que a polícia tá fazendo. Essas duas possibilidades são reais? Possibilidades, elas podem ser verdadeiras. Ter alguém ajudando, só se fosse algum outro mateiro ou alguém, mas também esse elemento saberia que tá entrando numa onda de crimes aí que vai pagar juntamente com ele. Então dificilmente ficaria. Teria que tá sendo obrigado. Acho difícil. Mas pode acontecer. Com relação à informação, é o que nós já tínhamos falado. Ele escuta a movimentação de viatura, de helicóptero, ele sabe o que tá acontecendo. Mas também, ele pode estar com um celular, com várias baterias. Nos locais onde ele adentrou, ele pode ter levado outro celular. Dá pra ser com aquela mochila, a gente não sabe o que tem dentro, né? Exatamente, não sabe. Inclusive, deve ter drogas. No momento que ele se sentir fragilizado, com fome, ele vai se utilizar de droga pra recuperar suas energias. Então, são possibilidades, né? E ele pode estar cheio de bateria de celular, por exemplo, naquela mochila? Pode, pode ter várias baterias pra ele acompanhar o que tá acontecendo. Porque, de alguma forma, ele tá verificando essa movimentação da polícia. Senão, ele já teria sido pego. Se ele estivesse no escuro esse tempo todo, ele já teria sido pego. Então, ele tá sabendo. Alguma coisa ele tá vendo.